gente, olha só eu vou, eu queria agora que vocês me falassem que hoje encerrou o de vocês, né, e tá começando uma nova turma, até quem tiver assistindo a live e quiser entrar na nova turma, vou colocar o link agora pra vocês pra quem quiser participar tá bom? ainda tem vaga, dá pra entrar até amanhã eu queria te colocar o link eu queria saber como que vocês estão agora, depois desses dez dias, eu queria uma fala de cada um de vocês antes da gente encerrar pudesse cada um por ordem começar a falar, desmuta o áudio e fala, tudo bem? podem ir falando quer começar você, Arlete? quero, pelo menos pessoas lindas quero deixar o meu depoimento eu me expresso em gratidão todo esse trabalho que estamos desenvolvendo tem sido realmente de muita catarse eu agradeço por cada vídeo por cada desemaranhado que está sendo liberto, desembarassado e deixo aqui meu depoimento, que esse último foi muito forte muito forte a fazer reverência a minha ancestralidade e a alegria de que nós cada um de nós com certeza fomos escolhidos para curar o nosso clã eu quero agradecer eu quero agradecer porque não me vem outro sentimento me vem lágrimas de gratidão agradecer porque através de nós toda a nossa ancestralidade todo o nosso clã todos os nossos ancestrais estão sendo curados e nós levamos essa cura também para os nossos no meu caso filhos netos e toda a nossa descendência quero agradecer a cada um de vocês quero agradecer aí por essa jornada quero agradecer imensamente ao trabalho da Dani e que todos os mestres da fraternidade branca nos abençoe nos direcione e que a chama violeta esteja sempre transmutando mudando estou assim gente é o choro mas é um choro de gratidão de alívio de ser livre muito obrigada a cada um de vocês e é isso gratidão bom dia Dani estou dando meu feedback quanto ao desafio do vídeo 1 melhor o áudio 1 eu não tive assim nenhuma emoção talvez por ter feito já constelação e resolvido essa parte a única coisa que veio assim a minha mente que fazia muito tempo é minha avó tem muita imagem da minha avó ela sempre foi sorridente ela veio conosco no Brasil morou com a gente e ela sempre foi muito alegre até então ela trabalhava para ajudar junto com a gente que a gente tinha um bar bar lanchonete ela cozinhava sempre muito feliz atendia as pessoas muito felizes sempre alegres sempre cantando italiano é assim até a hora que ela ficou doente ela parou de trabalhar aí já não era tão feliz mas eu vejo essa imagem em mim muito forte até hoje e é isso é engraçado que eu vejo assim nesse exercício a minha mãe mais jovem não como ela está hoje Dani essa foi uma experiência maravilhosa eu gostei do começo ao fim senti uma energia muito forte senti uma vibração muito forte e muita dor de cabeça da altura da orelha do nariz para cima durante todo o tempo um formigamento não é uma dor de cabeça forte mas um formigamento intenso e aprendi muita coisa pude analisar muitas coisas e eu agradeço de coração tá? muito obrigada por esse seu trabalho lindo desejo felicidade e realização plena na vida de todos aqueles que participaram deste grupo um ajudando ao outro amando uma corrente de paz de amor e sucesso muito obrigada gratidão gratidão é Claudio Minei não Claudemir fala você senhor tá me ouvindo estou sim pode falar como que você está teve a tua constelação também isso e nessa semana vocês sabem a fluência da energia e tal eu tenho que trabalhar e uma coisa que me parece só pra falar pra vocês que eu queria explicar é como se vocês tivessem preso enrolado num novelo de lã e esses 10 dias a gente foi cativinha cortando por isso daqui 21 dias vocês que compraram esse programa 10 por 1 vocês podem repetir de novo ele inteirinho de novo dá sempre um intervalo de 21 dias gente só pra poder explicar imagine que aqui é o futuro de fluidez e aqui embaixo quem estiver vendo no youtube vai ver é onde você estava então ele demora uns 21 dias pra chegar aqui num futuro novo que tudo flui pode ser que coisa de hoje pra amanhã já mudou já começa ai não tava vindo o cliente de repente os clientes começam a despencar vindo um monte um monte um monte então é isso agora nós vamos dar voz pra Rosana Dani quero te agradecer mais uma vez eu tô emocionada tô sem palavras eu hoje não vou conseguir colocar pra você em palavras assim o que eu tô sentindo mas que Deus abençoe ilumine que São Miguel Arcanjo em nome de Jesus fique ali iluminando abençoando todo esse trabalho que eu recebo de coração e qualquer coisa que você quiser compartilhar aí então você sentiu que foi abençoado que foi liberado assim você não sentiu algo pra falar em off assim algo que às vezes não quis compartilhar ali e quero te agradecer e quero pedir esse que tá ao vivo que foi compartilhado no YouTube se eu posso compartilhar pra divulgar o teu trabalho e se eu posso além de divulgar ali o teu contato se eu posso compartilhar ele pra mostrar um pouco do trabalho se não tem problema eu compartilhar assim recebo recebo dinheiro abundância riqueza alegria a libertação a paz e que tudo isso seja resolvido e recebo o amor também obrigada por lembrar dessa parte e colocar ali no final obrigada por cada detalhe tá por compartilhar tudo que você sentiu e sai e sai porque a Lívia é da Alemanha eu tinha que ter passado o pessoal da Alemanha primeiro eu passei a Sabrina e esqueci a Lívia Lívia desculpa viu imagina fala rapidinho e daí faz o encerramento tá bom então eu fiz o desafio lá do 5x1 eu fiz o 10x1 também né já acabamos ganhando mais vídeos e eu tô me sentindo muito bem todo mundo tá bom eu tô me sentindo muito bem mais leve em relação a isso né eu sinto que de modo geral realmente foi pesante as emoções eu tô até sentindo que estranho eu tô descarregando aquele peso graças a Deus o objetivo era esse é essa sensação assim que eu tive ah legal que vocês podem repetir agora eu tô indo pelas fotinhos aí você pode ir Lívia é a Elida obrigado boa noite obrigada Elida você fechou com chá de ouro não é pra mim eu quero agradecer todo esse programa não aceda no mundo